Fala pessoal que acompanha o nosso canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo. Gente, tô feliz assim porque a gente veio jogar um futebol aqui. Eu vou registrar pra vocês esses momentos aqui que a gente tem. É um momento singular, né? É um momento de lazer, é um momento que a gente tira pra poder se divertir. O Eliseu tá logo ali do outro lado do campo. Vou tentar falar com ele. E aí a gente veio hoje jogar um futebol, pessoal. Pode ser, pode ser não. Na verdade, esse tipo de vídeo, ele é diferente do nosso nicho, né? É diferente de tudo aquilo que a gente trabalha aqui com vocês. Mas como vocês gostam da gente, gostam de ver o nosso dia a dia, eu tô aqui pra registrar pra vocês, pra mostrar a vocês um dos nossos passatempos quando a gente tá longe de casa, né? A gente trabalha o dia todo, a gente trabalha, enfim, de domingo a domingo. E aí quando a gente vem pra cá é uma alegria só. Pra gente é muito legal. Lembro da minha infância, eu brincava dia e noite futebol. E agora, quando eu tenho um tempinho, eu brinco com a bolinha, porque nem só de trabalho o homem vive. Ó, pessoal, aqui é o campo onde a gente joga. É um campo que fica próximo... Ó, gol! Que fica próximo à casa da família do galinheiro, né? Aí a gente tem alguns conhecidos, né? Nessas nossas viagens que a gente vem e faz aqui pra Baitetuba, a gente acaba criando uma certa amizade, né? Com algumas pessoas, uma certa parceria. E aí a gente é convidado pra jogar futebol. E é muito legal. A gente vai pra cá se divertir. Fala, pessoal. Jogamos mais ou menos 10 minutos. E eu e o Eliseu nos machucamos, por incrível que pareça. Primeiro saiu o Eliseu, né? Porque ontem a gente ainda veio jogar e o Eliseu tava um pouco desgastado, né? E aí a panturrilha dele tava doendo. Acredito que seja a perna, né? E aí ele resolveu parar. E eu, agorinha, uma dividida ali. Acabei machucando meu dedão do pé. Tá doendo até. Mas é isso. Faz parte do futebol. Vou ver se eu volto a jogar aqui agora. E vamos tentar terminar o jogo pra continuar. Fala, galera. Boa noite. Tudo bem? Nos raros momentos em que a gente tira pra se divertir, jogar uma bolinha com o pessoal. Em 5 minutos de jogo eu já me machuquei. O malaquece também se machucou. Eu acabei machucando aqui o tornozelo, ó. Quando eu piso no chão, tô sentindo um incômodo. Eu acho que é porque a perninha é tão fininha, tão seca que... Não aguento. Qualquer coisa quer quebrar. Mas é sério, tá doendo, cara. Não tô conseguindo mais. Ó. Comprei uma camisa nova, uma bermudinha aqui pra poder jogar. Compramos até uma bola nova. Poxa, que triste, meu irmão. Mas acontece nas melhores famílias. É isso aí. Agora a gente tem que se contentar só acompanhando aqui o pessoal, né, jogar. Mas é bom. A gente tá fazendo mais atividades além das gravações. Pra que a gente tenha também um pouquinho de distração, né, de lazer, de brincadeira. A gente tá começando a conseguir conciliar tudo isso. É importantíssimo. Pra que a gente tenha mais energia pra realizar o trabalho que a gente vem fazendo. E o futebol é uma delas. Infelizmente hoje não deu nada certo por aqui. Mas é isso. Quem sabe amanhã a gente já tá recuperado. Quem sabe, né, porque... Meu Deus do céu, ó. Esse dedinho aqui, ó. Dedão, na verdade, que eu tô mexendo. Tá doendo demais. Tô com medo de amanhã eu não consigo gravar. Não, eu tô sorrindo, mas é sério, viu. Olha só. Tá doendo demais aqui, ó. Eita, e agora? Lesionado. Doendo demais, né? Então... Mas é isso, né? Faz parte. Pessoal, então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje, né. Eu esperava mostrar pra vocês aí. A gente jogando, né, brincando, se divertindo. E aí acabou que a gente se lesionou, né, se machucou. Mas não é nada grave, tá tudo bem. Acredito que amanhã já esteja bem melhor. A gente vai tratar. Ah, eu vou colocar uma compressa de gelo em cima, passar um gel, fazer uma massagem. Pra que isso não possa piorar e ficar muito inchado. O lesionado também não é nada demais. E é isso. O ideal era que a gente jogasse aí calçado, né. Só que a gente vem desprevenido, né. E acaba que jogar descalço. E aí, por jogar descalço, acabei que torci o meu dedão do pé e complicou ainda mais. Mas é isso. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.